Música Só nós dois é que sabemos O quanto nos queremos bem Só nós dois é que sabemos Só nós dois e mais ninguém Só nós dois avaliamos Este amor forte e profundo Quando o amor acontece Não pede licença ao mundo Anda, abraça-me, beija-me Encostar, teu pé e comer Esquece o que vai na rua Vem ser minha, que eu serei ter Que fala e não nos entraça O mundo não nos importa O nosso mundo começa Cá dentro da nossa porta Só nós dois é que sabemos O calor dos nossos beijos Só nós dois é que sofremos Anda, abraça-me, beija-me Encostar, teu pé e comer Esquece o que vai na rua Vem ser meu, que eu serei tua Que fala e não nos entraça O nosso mundo não nos entraça O nosso mundo começa O nosso mundo começa Cá dentro da nossa porta Só nós dois é que sabemos Só nós dois é que sabemos Só nós dois O nosso mundo começa O nosso mundo começa O nosso mundo começa Obrigado.